É um tambaqui, amor! É? É! Espera aí! Ixi Maria! Espera aí! Não vamos apavorar, não! Não, não de nada! Eu não consigo puxar ele com o rim, não! Hã? Não! O raio dele? Não! Espera! 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 Estamos aqui na isca artificial! Está filmando? Estou filmando! Mostra! Calma! E aí? Tambaqui na isca artificial! Serra da mesa! Eu pensei que fosse uma piranha preta! Depois que eu vi que era um tambaqui! Calma que vai tirar a foto agora! Espera aí! Vamos tirar a foto!